Libre Soi, Libre Soi, não posso ocultá-lo mais, Libre Soi, Libre Soi Buenos dias, como nem tudo é perfeito, o hotel aqui é espetacular, maravilhoso, mas ontem fomos jantar a comida, estão várias notas abaixo, e a programação de hoje é aproveitar o máximo aqui o hotel, está de madrugada, são quase sete horas e aí depois vamos para Ruhui, vamos pernoitar lá e depois as meninas vão, já estão partindo de avião e nos outros de Motokita aí vamos começar o pérepo para a volta, vai dar uns quatro dias aí rodando E o sol nascendo aqui na cordilheira, o sol está nascendo de lá e aí reflete aqui nas cordilheiras, espetáculo E o sol nascendo 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 aqui nas cordilheiras, espetáculo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas são obrigadas a ouvir isso. Preparando para a saída, de volta para a Ruhu e deixar esse paraíso aqui. E aí o Raul aproveitou e está lavando a cueca dele. Lavando o caceta. Lavando a cuequinha dele. Eu já sei como você não usasse as coisas. É só falar para o Raul. Olha o tamanho da cueca de Raul. Ele usa dos dois lados. Espetáculo aqui. Caracoles. Miracaracoles. Ai meu coração. Fazer um filminho da Fofo fazendo um filminho. Eu queria fazer um filminho da gente zarpando. Então fala. Ah meu Deus. Olha estou nos preparando para partir com o coração partido. Porque realmente esse hotel é um espetáculo. Agora vamos enfrentar a estrada. A estrada é lindíssima também. Mas o calor. De lascar. Diz que Cuiabá é quente. Mas olha. Tchau. 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 de rodar 200, 200 quilômetros de Cafaiate, uma bela estrada, agora eu mereço. Música Raulito, Zuleide, Verônica, Verônica, Marilda, me ama, fala aí o último dia, fala aí. O nosso último dia, a celebração do sucesso da viagem. Hasta la vista! Música 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 Música